Duas motos foram recuperadas nas últimas 24 horas pela polícia. Conversamos com o delegado, Dr. Lucas Smith, e ele nos deu detalhes de como aconteceu, de como foram recuperadas e de qual procedimento para entregar aos seus devidos proprietários e também em relação aos suspeitos de quem poderia ter furtado ou roubado essas motos. Já nas primeiras horas do dia 31 de dezembro, nós tomamos conhecimento que por volta das 3 horas da manhã o indivíduo saía de um evento festivo lá naquela cidade, quando foi abordado por dois indivíduos que portavam armas, armas de fogo, ambos muito agressivos e violentos e tomaram essa motocicleta Honda Fan KS 125 de cor preta de assalto. Diante de nós começamos as investigações e ontem nós tomamos conhecimento de que essa moto estaria circulando na zona rural de Trisdela do Vale, proximidade ali do Morro dos Caboclos. Nós diligenciamos com algumas equipes lá naquela localidade e conseguimos localizar uma pessoa que confirmou ter adquirido esse veículo. Só que ela relatou que já teria repassado para um primo, na verdade teria emprestado para um primo situado que residia na cidade de Lima Campos. Então nós trouxemos ela até essa delegacia, foi feito o procedimento em face dela, nós não estamos divulgando sua qualificação, até porque ela está colaborando no intuito de facilitar a identificação dos autores do crime, nos autores do roubo, que são os principais indivíduos que nós queremos chegar. E após feito esse procedimento nós fomos até a residência indicada por ela e a moto foi recuperada. A vítima já foi informada de que essa moto foi recuperada e deve estar chegando aqui nessa delegacia a qualquer momento para receber a motocicleta. Delegado, existe uma situação também a respeito de uma bis que foi recuperada, o que o senhor pode nos informar a respeito? Exatamente, hoje nós, logo no início da manhã, por volta das 8 horas, uma guarnição da Polícia Militar trouxe uma motocicleta Honda Bis, que foi encontrada ali nas proximidades do tiro de guerra, bairro da Prainha. Nós já fizemos o primeiro cheque no sistema de informações e essa motocicleta inicialmente não consta no banco de dados como a motocicleta roubada. Mas ainda estamos verificando que pode ser que tenha sido furtada, roubada durante essa madrugada e que ainda não tenha sido lançada nos sistemas. Nós já identificamos a pessoa que consta no documento como proprietário dessa moto e uma equipe já está se deslocando ao encontro dessa pessoa para ver em que situação foi que essa moto foi abandonada. Até porque, delegado, segundo informações, estava um capacete também feminino vermelho lá com a motocicleta, só faltou a chave no contato, né? Exato, na verdade, no bagageiro da motocicleta, de fato, havia um capacete, certo? E, como foi dito, nós estamos localizando. Nesse primeiro momento, não podemos confirmar se essa moto é ou não produto de crime, mas, em razão, segundo informações trazidas pelos policiais militares, essa moto já estava lá naquele local da mesma forma há dois dias, né? Então, de fato, levantou suspeito e mereceu ser trazido para cá para que a gente verifique. Delegado, o proprietário da moto já foi informado? Ele já sabe de alguma coisa? Da motocicleta à Honda Fan roubada em poção de pedras, o proprietário já tomou conhecimento, já foi informado e já está se deslocando até Pedreiras para receber.